E aí, gente, com mais um vídeo de Construir o Simulator 3 aqui no canal, hoje estamos para a etapa final da nossa obra da construção de uma roda eólica, se não me engano é a terceira que a gente já faz aqui no canal, mas vamos que vamos fazer todas as obras que a gente tiver de show nível para fazer aqui, evitando repetir a obra, né? Não é repetida essa obra, mas sim a terceira torre eólica que a gente está construindo aqui, já fechou? Então vamos que vamos, posiciona-lhe de alguém da nossa aqui, vou colocar essas partes aqui da torre, essas peças da torre eólica na carreta, a gente vai levar lá para o local da obra, vocês vão acompanhar todo o vídeo desse vídeo, esse vídeo aqui eu vou fazer em time-lapse, porque, time-lapse, né? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande, fechou, galera? É, então, deixa aquele like no vídeo, tá? Vamos bater meta de 100 likes nesse vídeo aqui, nos últimos vídeos são bater na meta, então muito obrigado a todo mundo que deixou o like, que colabora com a gente aqui, se inscreve no canal se você está novo por aqui, quando a gente chegar a 15 mil inscritos eu vou sortear para vocês o Farming Simulator 2019, né? O valor para você que está comprando Epic Games, hoje sim, ou você pode usar o dinheiro para outra coisa, você que sabe, o valor é seu, é, eu vou estar sortiando lá no meu Instagram, também vou sortear o mouse, tá? É, não é mouse, né? É o mouse mais simples e também alguns gift cards, fechou? Então, só se inscrever no canal, ir lá no meu Instagram e me seguir também, tá? O meu Facebook e nosso grupo do Discord aí na descrição, tá bom? É isso aí, galera, então, eu vou voltar com vocês no final do vídeo, tá? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Obrigado.